Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de mar de até a lua, cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível Mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Pra te ver sorrir